Que felicidade! Isso aqui é sabe quem? O Chico da Tijuca! Estou te juntando até morrer, a devoção é pra valer, aqui no Borel é minha raiz, te conto um fardo de final feliz. Estou te juntando até morrer, a devoção é pra valer, aqui no Borel é minha raiz, te conto um fardo de final feliz. Vento sopra o destino, rumo ao desconhecido, mistérios e lendas, numa revolta o mergulhar. Cantar o amor, serpentear, em forma de samba, um fardo pra te emocionar. Deixar-se levar ao som da lira, se encantar, pelejar pra ilusão. Vamos unidos tentar descobrir quem chega de além mar. Aos deuses a te temer, o mago revela a pura verdade, reflete a imagem, o monstro é você. Máquina do mundo, heróis aos olhos de um povo, aprofundar, contornar, depois da tempestade a esperança. Dormir até que não pode me assombrar, quero recordar, afago da sua paixão. Mereida, me dê seu calor. O velho do estelo diz ganância, é um fardo infeliz. Fátima, beijo no espelho sua aparição. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Tijuca é o segredo do seu coração, milagre que ilumina o pavão. Vejo no espelho sua aparição Tijuca é o segredo do seu coração Milagre que ilumina o valor Vou te julgando até morrer A devoção é pra valer Aquilo poré é minha raiz Te conto um papo de final feliz Vou te julgando até morrer A devoção é pra valer Aquilo poré é minha raiz Te conto um papo de final feliz Um vento Pelo sopra o destino O luar desconhecido Mistérios e lendas O mar recorre com meu olhar Cantar o amor Serpentear Em forma de samba Um fado pra te emocionar Deixar se levar ao som da lira Se encantar Beleza pra ilusão Vamos unidos tentar descobrir Quem chega de aleima Aos teus exagintes Tomado é vela Pura verdade Quem chega de aleima Aos teus exagintes Tomado é vela Pura verdade Aos teus exagintes Aos teus exagintes Aos teus exagintes Páquina do mundo Páquina do mundo Heróis Aos teus exagintes Aos teus exagintes Aos teus exagintes Estou no espelho sua aparição Te julgo é o segredo do seu coração Milagre que ilumina o palão Estou te julgando até morrer Fazer emoção é pra valer Aquilo Borel é minha raiz Te conto um fardo de final feliz Estou te julgando até morrer Fazer emoção é pra valer Aquilo Borel é minha raiz Te conto um fardo de final feliz Aquilo Borel é minha raiz Te conto um fardo de final feliz É muita habilidade meu povo Estou te julgando